É um absurdo o que a Camila Brait está defendendo hoje. Passando também, porque dificilmente o Zaque entra ali. Quando entra, amigo, aqui dá peço. Que espetáculo faz a Camila Brait tão bem, mas... Que defesa da Camila Brait! Vou dizer uma coisa pra você, viu, Bruno? Essa tal de Camila Brait merece uma medalha olímpica dentro da quadra da camisa do Brasil, né? And my faith will be me stronger in the press of my sayings. I got to believe me when my thoughts are down on me more than wherever you would call me. Saque da dama, bombas da Camila Brait. A defesa da Camila Brait, que é a oposta. Mais um saque pra ela, na altura da Camila Brait. Mexidas do Luiz Omar, do outro lado funcionando. César e Bauru pancanaça na Sueli, defesa gigante da Camila Brait. Mais um saque da dinheiro em Martínez, Camila Brait na recepção grande. Vem o at voltIPo a doch, curto de Fания Brait. Na Gomes, Chuma em suspensão. Ana Cristina pegou! De funciona com a sua imensa audiência do Sul ao Norte, do Norte ao Sul do Racing. Grande defesa da Ju Pernigão. Para o menino levantamento, ataque pesado na bala. Para o menino levantamento, ataque pesado na bala. Para o menino levantamento, ataque pesado na bala. Danilin chamou a Tiffany, que defesa espetacular da Camila Bright. Camila Bright operou um milagre ali. A Ana, a Braily Martinez larga, chegou a Bright. No detalhe, eu vou ser mergulhando junto com a Camila Bright. A mão direita. Fui buscar com uma das mãos a Monique, a Michelle. O ataque agora da Braia Martinez. Levantamento para a Tandara. Outra defesa da Martínez. A bola tem, moça, não quer cair. Mais um ataque, Camila Bright. Claudinha se agachou para levantar de manchete. Defesa da Bright na paralela. Gabi Cândido na baixa. Tocando no game. Claudinha na coletiva. Gabi Cândido na bala. O que tem fez, com o outro? A pontinha, com a Batina, com o outro. Crede me. Cadê a inspiration. Sensação Largou, Camila Bright se esforça Volta, o ataque da Feizes Vem a Camila Bright, mais uma bola Aquela primeira final da Superliga Que recepção da Bright O Carlão Camila Bright, sensacional recepção 92, sacando o mar Veio pra cima da Camila Bright Agora não foi boa Fabiola na China, largadinha da Jusceli Camila Bright chegou Da Pietra, Bruna Costa no levantamento Milena solta a mão Vem Pietra então pra preparar Na manchete pra Milena de novo Bright sempre, sempre ela Suelen de manchete O bloqueio abre, Camila Bright Bota pro E senta quase que um gancho Caio nova, se ajeita Ataca, ótima defesa da Camila Bright Recepção da Bright É massa É massa